Antônio Dias, nossa cidade amiga, os teus encantos têm de nos deslumbrar. Teu povo altivo, de coração ao alto, o Deus Altíssimo sempre soube amar. A tradição sagrou-te até imortal, o teu passado quem o pode esquecer? Teus filhos nobres que te amam tanto, grandes amigos pra te ennobrecer. Piracicaba, o rio a te beijar, até a fértil sempre a te enriquecer. O rio lindo, que deixa a saudade, a todo aquele que te conhecer. Teu panorama, gentil e gracioso, reflete bem na alma de tua gente. Hospitaleira, tão boa e generosa, que forasteiro sempre está presente. Teu céu azul, cor do manto de Maria, estás a mirar teus encantos naturais. Serás eterna, na tua presença em Deus, e assim terás, os teus encantos têm de nos deslumbrar. Teu povo altivo, de coração ao alto, o Deus Altíssimo sempre soube amar. A tradição sagrou-te até imortal, o teu passado quem o pode esquecer? Teus filhos nobres que te amam tanto, grandes amigos pra te ennobrecer. Piracicaba, o rio a te beijar, até a fértil sempre a te enriquecer. O rio lindo, que deixa a saudade, a todo aquele que te conhecer. Teu panorama, gentil e gracioso, reflete bem na alma de tua gente. Hospitaleira, tão boa e generosa, que forasteiro sempre está presente. Teu céu azul, cor do manto de Maria, estás a mirar teus encantos naturais. Serás eterna, na tua presença em Deus, e assim terás, glórias imortais. Antônio Dias, nossa cidade amiga, os teus encantos têm de nos deslumbrar. Teu povo altivo, de coração ao alto, o Deus Altíssimo sempre soube amar. A tradição sagrou-te até imortal, o teu passado, quem o pode esquecer? Teus filhos nobres que te amam tanto, grandes amigos pra te ennobrecer. Piracicaba, o rio a te beijar, até a fértil sempre a te enriquecer. O rio lindo, que deixa saudade, a todo aquele que te conhecer. Teu panorama, gentil e gracioso, reflete bem na alma de tua gente. Hospitaleira, tão boa e generosa, que forasteiro sempre está presente. Teu céu azul, cor do manto de Maria, estás a mirar teus encantos naturais. Serás eterna, na tua crença em Deus, e assim terás, glórias imortais. Antônio Dias, nossa cidade amiga, os teus encantos têm de nos deslumbrar. Teu povo altivo, de coração ao alto, o Deus Altíssimo sempre soube amar. A tradição sagrou-te até imortal, o teu passado, quem o pode esquecer? Teus filhos nobres que te amam tanto, grandes amigos pra te ennobrecer. Piracicaba, o rio a te beijar, até a fértil sempre a te enriquecer. O rio lindo, que deixa saudade, a todo aquele que te conhecer. Teu panorama, gentil e gracioso, reflete bem na alma de tua gente. Hospitaleira, tão boa e generosa, que forasteiro sempre está presente. Teu céu azul, cor do manto de...